Previsão para o signo de escorpião junho 2022 Combativo e atento, prevenido e empático com as outras pessoas Junho vai trazer à tona algumas emoções fortes para escorpiões Todas as experiências emocionais serão duplicadas em força Por isso evite as situações que possam ser emocionalmente exigentes E em vez disso, concentre-se em coisas que lhe tragam alegria Em junho estará muito aberto às coisas espirituais Então este mês é perfeito para ler livros que focam em tópicos espirituais Meditações guiadas ou cerimônias Deve passar muito tempo na natureza É bem possível que acampar e observar as estrelas à noite Seja exatamente o que você precisa As emoções dos escorpianos irão influenciar fortemente Tudo o que acontece ao seu redor em junho Você vai personalizar tudo o que acontece Em alguns casos, você pode ficar até histérica O que pode afetar a visão que os outros têm de si E pode ter consequências fatais, especialmente no trabalho Como será dominada pelas emoções Pode gostar de fazer uma atividade onde poderia fazer uso de energia mental Meditação, uma desintoxicação mental Ou um contato mais intenso com a sua comunidade religiosa Pode ser os únicos